Eu quero, só quero, só quero, só quero Eu estou a fazer um filme Já faz faz Se inscreva no canal. É bom, já se percebeu o que me faças, cara. Pronto, já deixei o vídeo. Já? Já não tenho vídeo. O que é que eu não fiz vídeo? Olha, olha outra. Repete-me lá mais uma vez, olha lá. Vim ver a que eu ia mesmo ver o teu blog, é? E vai para lá, garante. Olá. Você se sente bem? Isso é bom? Isso é bom? Muito bom. Olha no... A pranagem é a Fátima Lopes. Beatriz Costa. A Beatriz Costa também. Eu... Eu... Eu quero uma. Eu quero uma. 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 Então, ela está meendo. Isto é muito importante. Ora, aí está. Prova aí, xixi. Vou boi ao tchau. Vai, como está isso? São estrelas? Só que é claro.